Em terras lusas, banhadas pelo Atlântico e beijadas pelo Sol, a vida acontece e surpreende. Gente trabalhadora e apaixonada pelo que faz, com mãos hábeis e sorriso franco, planta e colhe da terra o que de melhor ela dá. Submetemos os nossos kiwis a um grande estudo na Universidade Católica. Comparámos os kiwis de Portugal com kiwis de diversas proveniências. Fizemos testes de degustação e de caracterização física e química. Concluímos que os kiwis de Portugal são os preferidos dos consumidores, porque têm a doçura, a acidez e a consistência perfeitas. A terra aquece, as raízes acordam, a seiva corre, os ramos brotam, o fruto nasce e vinga. Doce, ácido, suculento, com sabor equilibrado e único. Kiwis de Portugal, os seus preferidos. Prove e apaixone-se.